É, eu tô ligado, eu tô ligado. Mas é que o dano tá baixo, né? Tem muitos heróis de suporte aí. Ah, o Funk pega... Ah, meu... Tem 3 super é foda, mano. É, tem 3 super não, mas de boa, porque a Symmetra não cura. Symmetra não cura. Tá baixo ainda, tá baixo. Tem que... É, então é. Ou você vai de ataque ou eu vou de ataque. Vou de gain, João. É melhor. Bom, 2D pets. Falar entre nós dois, gente, quem é melhor pra ir de ataque é você. São os mesmos caras? Não, por favor, não. Ah, Gomes, Granja. Ah, mano, lá vem a Tracer de novo. Oh, meu Deus. Nossa, pelo menos a gente tá defendendo o Hanamura. Cadê? Putz, não tem um Torque. Ah, e quando for no próximo round pra atacar, a gente quita. Quem é que odeia Hanamura aqui? Todo mundo. Não, mas eu sou o odiador oficial. Eu adoro essa primeira parte. Olha o meu bom mundo. Então, eu gosto de defender Hanamura. Eu não gosto de atacar em Hanamura. A gente pode quitar, inclusive, na hora de atacar, se vocês quiserem. Não, não. Não, a gente pode não. A gente vai. Não, gente. Não confia, não. Olha, lá vem a Granja e o Gomes da Costa também. Nossa, toma! Nossa, porra! Passou um aí, Funk. Passou um aí, Funk. Fica todo mundo pra frente. Eu e o Patip, a gente cuida dessa diva. Beleza. Ok. Eu vou voltar, se isso perder. Aí, Funk, tem, Funk. Passou um puro também, na verdade. Foi. Foi, foi, foi. Dá um shift. Ai, morreu. A Juventude é desperdiçada pelo jogo. Aumentar o dano do... Esse é o negócio, cara. Se entrar um pelo lateral... A gente foca nele, beleza. Aham. Funk, aparece aí, Funk. Lifehack, zingado. Tem alguém ali na lateral? Tava entrando por cima aí. Ô, Guardi, se precisar de healing, me grita, mano. O esquema do High Heart... Ai, ai, ai. Tracer, Tracer. É dar o dano pra segurar o espudo quando você abraça da Avena que ele cresce mais rápido. É uma Tracer e ele vai diva aqui dentro, galera. É uma Tracer e ele vai diva aqui. Batei a Mercy deles. Diva já era, boa. A Tracer é aqui atrás. Ah, morri. Morri não. Vou morrer, morri. A Tracer tá vindo por trás. Curado, vamo. Vai entrar na tela do mundo. Pra ele ficar pegando o... Ui. Vou acertar mais um tiro na Tracer. Ai, não. Ela deu upline de caralho. Tô com o ult. Quem precisa de ult aí? Pedro, quando for pra usar o ult, me grita. Beleza. Não, deixa pra segurar o ponto agora. Tá. Não, não. Pra ele usar o ult em mim. Não. Ó, a Diva veio... Ele perguntou... Tracer é aqui ainda. Pera, ele pediu pra eu gritar quando for pra ele usar em mim. Ah, vou te matar. Boa. Valeu, Antony. Caralho, me salvou muito. Tô segurando os caras aqui na porta. Não passa ninguém. Boa, continua então, querido. Caralho. Pai, que aparece aqui. Botei TP. Botei TP. Oi, oi, oi. Aqui, aqui, aqui. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Beleza. Cuidado. Passou o Tracer. Passou o Tracer. Ela tá aqui em cima. Tá indo pra vocês. Pra vocês. Ela tá indo pra vocês. Pra dar a volta. Pra dar a volta. Ela vai me pegar. Segura, Pedro. Tô te curando. Segura, Guax. Tracer usou a bomba. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Eu vou bomba. Porco dormindo, porco dormindo. Agora, fraque é nele. Foca no Poco. Foca no Poco. Galera, eu tô tirando um Sony aqui. Eu já volto, tá? Cadê? Tem uma arma aí, ó. Tô com a ult, tô com a ult ainda. Pediu pra nerfar. Corre, caralho. Deu, vai? Deu. Vai. Eu apertei o quê? Alô, Tony, aproveita. Esbarrie no quê, mano? Cadê o cara? Ó, porcau na esquerda, porcau na esquerda. E Tracer também, Tracer também. Eu tô. Tá. Aparece, Funk. Onde, onde, onde? Onde, onde? Onde? Foi. Nossa, o peso foi lá no todo. Eu não sei como é que eu tô. A Tracer tá aqui ainda. Eu volto por cima. Ah! Desculpa, o Tony. Tentei, mano. Errei todos os tiros. Batei, batei a D.Va. O cara pode ter tanta mira assim, cara. Voltando. Pufa. Goste. Funk, aparece. Ah, tá curado. Hum, caralho. Essa Tracer é foda. Pedrinha, aparece na porta do Pedrinho. Ah, eu refleti. Eu refleti a bomba dela, tá pedindo? Eu emocionei aqui agora. 7 barra 0. Tem TP? Não. Nossa, que lindo o Gaxininho. Tem TP, não tem Gaxininho, hein, caralho. Corri. Eles destruíram o TP. Caraca, todo mundo vindo ali pelo lateral, caralho. Tá vindo pela esquerda aí, todo mundo. E o porcão tá com o ult. Cuidado, hein. Se o portão tá, eu passei ele dormir. Ô, Pedrinho, ele não confia na gente, mano. Tem três aqui, tem só três. Ele não confia na gente, Pedrinho. Faltam um CC. Rapaz, aí... Ah, três você não consegue passar não, cuzão. Faltam os TP aí. Tá aqui já. Porra, nós dois defendendo aqui. Tá lindo, hein, Gaxininho. Tá bonito. Nunca consegui defender tão bem aqui essa porta. O Gaxininho, nosso melhor suporte do Brasil, viado. Ó, quem que tá sem vida? Tô com ult. Tô com ult. O que é ela? O estimulante... Sai, vai explodir. Explodir. Esconde, Pedro. Esconde, Pedro. Eu tô com ult, Pedro. Ah, não deu. Ah, ela vai me buscar muito forte. Tão vindo pelo lateral, todos. Vão indo pela lateral. Eu tô com ult. Se algum tank chegar aqui, eu consigo ultar. Reperto, reperto. Ó, deixa nerfar. Ih, ferrou. Agora não vou aguentar não, mano. Vai, vai, vai. Tá aqui. Aí, a barça deles upou. Mais um aqui. Acabou, acabou. Nossa, time. Que partida, meu Deus do céu. Que lindo. Meu Deus, meu Deus. Que estratégia. Que formação. Nossa. Tá, agora no ataque, vocês... Vindo. No ataque, a gente vai quitar agora. Opa. Nossa, esse foi... Nossa, que partida. Vocês não vão três e meia da manhã me fazer atacar Hanamura, né? Não, vamos sim, atacar Hanamura. Eu tava dando dono pra ele. Não ia te julgar. Olha isso, que delícia, hein? Nossa, fez bacon no maluco, né? Fatinho já. Que pariu. Cara, não morri. Eu vou dar pro Pedro. Ele mudou muito bem. O Funk também mudou muito bem, mas Gange nunca ganha, né? Então... O Funk também mudou muito bem, mas Gange nunca ganha, né?